A gente tem quase certeza de que ele foi na direção do lar até algum tipo de ponto de resgate, então vamos deixar os trailers pra trás. Fiquem atentos a qualquer movimento. Assim a gente vai conseguir andar mais rápido. Ele é bom, ele desapareceu muito rápido. Tem uma área aberta bem grande na minha frente. É só um pasto com o paredão antigo brilho. A linha das árvores tá a uns 90 metros daqui. E eu não tenho certeza, mas é bem provável que ele tenha entrado na mata. E aí a gente tem o Neil, o Steven e o Alasdair vigiando as estradas, então ele não pode passar por eles. E se por acaso ele ainda estiver aqui, eu vou vê-lo. Vejam os trailers aí. Tirem eles o mais rápido possível. Entendido. Pronto, vamos, vamos, rápido, rápido. Steve, você vai pela direita. Alastair, vai pela esquerda. Se ele estiver nessa estrada, vai atravessar em algum ponto onde a estrada atravessa a mata, eu acho. Agora a gente vai tentar bloquear a fuga dele. Tudo indica que o Joel tá indo pro mar. Nós vivemos a mesma situação ano passado com os caçadores. Eles mataram o cervo e o arrastaram até a água e fugiram de barco. Tem uma mata bem fechada ao lado da estrada. Ele pode se esconder aqui, se abaixar entre as árvores, cruzar a estrada, entrar no barco e fugir. Então os rapazes estão de olho pra ver se o Joel vai sair da mata aí, procurando barcos. Se ele usar a estrada pra fugir, a gente pode fechá-la bem rápido. Fiquem de olho em tudo, rapazes. Passem um pelo outro e continuem andando devagar. Caramba. Pessoal, eu tô visualizando o Joel Lambert. Repito, eu tô visualizando o Joel Lambert. Ele tá indo na direção do mar. Ele tá andando bem na minha frente. Muito bem, rapazes. Vamos pro cais agora. Vamos direto. Ok, entendido. Muito bem. Estamos indo pro cais agora. A gente se encontra lá. Vamos lá. Acho que a minha carona tá logo ali. Aquele barco. O barco de pesca. Eu vou esconder esse traje aqui. Obrigado pelas lembranças. Vamos. 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 Ele tá indo pro cais. Corre pro barco. Entra. Entra. Haha, escapei Quem me deixou o barco que não pega? Fala sério Vai Vai Isso É isso aí Pega, vai Vai, vai, vai Ah, eu achei que tinha perdido essa Respeito, pessoal Foi bem intenso Esses caras criaram os fundamentos de muitas coisas que eu aprendi E se um caçador entrar nessa propriedade, vai se não Isso eu garanto Versão Brasileira Fox News Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau